por avenidas, pela avenidas aqui de Maringá, e foram parar, sabe onde? Lá no condomínio fechado onde mora o prefeito da cidade, Ulisses Maia. Coloca a reportagem no ar. Com bandeiras e bexigas com as cores do Brasil, pais de alunos e representantes de escolas saíram num buzinaço por avenidas de Maringá. Eles pedem a volta das aulas na rede particular. A nossa ideia hoje é simplesmente que o prefeito torne como uma lei aqui no município de Maringá a lei que já foi sancionada pelo governador do estado, que a educação é atividade essencial no município. As aulas na rede privada até que retornaram no início do mês passado, mas por conta do aumento dos casos de covid, acabaram sendo suspensas. A gente não está pedindo para a escola abrir semana que vem, a gente entende que o momento é delicado, mas a gente está pedindo para que pelo menos a atividade essencial, que ela seja considerada, quando tudo retornar ao normal, que as escolas possam ser prioridade. O último decreto do governo do estado autoriza o retorno dos estudantes da rede privada para esta quarta-feira, no modelo híbrido. Mas na manhã deste domingo, os prefeitos da região se reuniram e decidiram que as aulas não irão voltar na quarta-feira. Segundo eles, há risco à saúde de professores e também dos alunos. Os manifestantes discordam. Joslane diz que uma comissão de pais foi formada e um dossiê entregue aos vereadores de Maringá. Ele apontaria segurança para o retorno. Em nenhum momento os pais querem expor os seus filhos, colocar os seus filhos a risco. Mas nós fizemos um levantamento, um estudo técnico, científico, com médicos, com psicólogos. E todos dizem a mesma coisa, que o retorno da aula, o ambiente escolar é o mais seguro nesse momento. Nós estamos vendo crianças irritadas, que não estão tendo rotina de sono, triste, angustiada. E coisas bem mais sérias nesse sentido. Então a educação, a escola é o ambiente mais saudável nesse momento para as crianças. Pais reclamam da falta de aula. Carolina tem dois filhos, um adolescente e um menino de 5 anos. Ela diz que eles estão sofrendo muito, ficando em casa. Principalmente para o menor, que precisa da escola, porque ele aprende de forma lúdica. Ele precisa do contato com o ambiente, com outras crianças. Não dá para ficar trancado dentro de casa, fora os outros transtornos de ansiedade. Ele só quer comer o tempo todo, ficar na frente da televisão. E não quer o computador para ele, é a diversão. Não é para estudar, não aprende dessa forma. Leandro e Gisele têm filhos de 6 e 1 ano e 9 meses. E também estão insatisfeitos. Eles afirmam que sentem segurança para as crianças voltarem. A escola é essencial. E eles voltaram agora no começo de janeiro, quando foi liberado. E tinha toda a segurança, álcool, máscara. Ela usa certinho, vai com a máscara. Então, eu acredito que está na hora de voltar. Foram 6 quilômetros de carreata que terminou em frente ao residencial onde o prefeito Ulisses Maia mora. Os manifestantes vieram para cá para protestar contra a decisão dele e também dos outros prefeitos. Até o momento, nós não fomos ouvi-los. Não tem base científica por parte dele de que a atitude que ele está tendo seja a melhor, a mais adequada para os nossos filhos. Mas nós estamos aqui dispostos a conversar. A gente precisa que ele defina o porquê que as escolas estão fechadas. Está aí os pais, alunos, tinha o pessoal dos colégios também. O assunto é bastante polêmico quando fala de escola, porque tem muitas pessoas que querem que a escola abra para atender presencialmente os seus filhos. A maioria dos pais pedindo, inclusive fizeram essa carreata. Já tem muitos pais também que falam, não, eu não vou levar o meu filho para a escola. Meu filho vai continuar estudando em casa. Então, o assunto realmente é muito delicado, é muito polêmico. Cada pai tem a sua decisão, mas nesse momento a aula não pode acontecer porque tem o decreto proibindo. O governador está liberando através do decreto estadual que a aula possa acontecer no estado a partir da quarta-feira, só que já tem municípios antecipando, falando que não vão liberar. E aí o que vale se um município tiver o decreto? O decreto do município é superior ao decreto do estado. Então, quem define, quem decide é o município. Por isso, agora é aguardar para saber. Maringá tem um decreto hoje proibindo as aulas. E aí, na quarta-feira o governador fala que já pode voltar às aulas. Como é que Maringá vai se pôr nesse momento? Vai ter um novo decreto? Não vai? Então, essa expectativa é que está acontecendo entre os pais. E a polêmica é isso mesmo. Alguns querendo que abra o colégio para os filhos e outros falam, não, pode ficar fechado que meu filho vai continuar estudando de casa. Realmente o assunto é polêmico. Vamos saber se tem alguma novidade? Vem comigo. Vamos ao vivo com o nosso mochilinho que até a Prefeitura de Maringá. Um dos secretários da Prefeitura está ao vivo com a gente para tirar algumas dúvidas sobre a situação. Por quê? Porque hoje termina, meia-noite, o decreto que foi publicado pela Prefeitura de Maringá. E aí todo mundo está se perguntando. Mas amanhã, por exemplo, a construção civil já pode voltar a funcionar? As lojas vão poder abrir parte das lojas? Como é que vai ficar? Você ao vivo com a entrevista aí direto da Prefeitura, Ricardo. Boa tarde, Sal. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, né? Todo mundo perguntando em relação ao decreto. Decreto que, como você disse, começou a valer na sexta-feira, às 5 horas da manhã. Termina hoje às 23h59. Muitas pessoas querendo saber se o comércio reabre amanhã ou não, se as lojas reabrem ou não. Estou aqui com o Marcos Cordioli, que é o secretário de Comunicação da Prefeitura. Já me adiantou que a comissão de enfrentamento à Covid-19 se reuniu hoje pela manhã e que hoje à tarde sai um decreto novo. Né, Marcos? Boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso. Nós temos uma comissão, ela está analisando diversos fatores. O que foi importante para nós é que, de fato, reduziu bastante no dia de ontem a procura de pessoas com sintomas ou infectados pela Covid, o que mostrou que as medidas que nós tomamos na outra sexta-feira e depois tomamos nessa sexta-feira já está surtindo algum efeito. Isso foi bastante importante para nós nesse momento. E nós aí estamos analisando não só os dados do sistema hospitalar, mas a adesão da população que foi muito grande, foi muito positiva. As pessoas, de fato, colaboraram. Evidentemente que existiram exceções, né? Exceções tristes, diga-se de passagem. Mas, de uma forma geral, isso foi muito bom. Mostrou que a população aderiu, que a população está ficando bastante consciente. E isso nos abre um cenário novo para pensarmos aí o dia de amanhã e o restante da semana. O senhor pode adiantar alguma coisa desse novo decreto de hoje à tarde? O que sai? Na prática seguinte, nós temos uma sistemática em que nós analisamos todas as questões possíveis envolvidas. E aí, para cada questão dessa, nós precisamos verificar como que está o quadro legal dos decretos anteriores. Precisamos fazer a compatibilização disso com o decreto estadual? E eu acabei de sair, até sair no meio da reunião, no finalzinho da reunião, para vir aqui conversar com vocês. Nós estávamos conversando com os prefeitos de Paissandu, de Mandaguaçu e de Sarandi, nesse momento, desculpe, estava conversando com o prefeito de Marialva, de Sarandi e de Mandaguaçu, e aí também agora estava entrando lá o prefeito de Paissandu, onde nós também estamos trabalhando em alguns alinhamentos conjuntos desses decretos. Então, em função de tudo isso, agora eu volto para a reunião e nós devemos bater o martelo e logo em seguida, à tarde, anunciar o decreto. A gente viu agora há pouco uma reportagem na TV, o pessoal das escolas particulares reclamando bastante, né, por conta dessa proibição de reabrirem as escolas na quarta-feira. E agora já existe, parece, um posicionamento, me parece, da Amusep, apontando que a reabertura na rede pública, né, municipal, fica só para abril. Como é que o senhor vê essa situação toda, essa reclamação, essa reabertura é só em abril mesmo? São três situações diferentes. Uma delas são das escolas estaduais, desculpe, das escolas particulares. Elas entraram com uma ação na justiça, perderam essa ação na justiça, o que a justiça entendeu é que a decisão da prefeitura estava correta, ou pelo menos legalmente correta, no sentido de suspender as aulas. A segunda decisão é o que diz respeito ao governo do estado, que anunciou o retorno das aulas nesse decreto que você mencionou aí. A terceira decisão é a dos municípios em relação às escolas municipais. Nesse sentido, na reunião da Amusep, que eu também tive a oportunidade de participar na semana passada, diversos prefeitos anunciaram que não têm interesse em reiniciar as aulas agora. Alguns pretendem reiniciá-las aí na metade do mês de março e outros, inclusive, falaram na possibilidade de iniciar as aulas só em abril. Isso para as redes municipais. Está certo. Sal, tem pergunta aí, né? Pergunta é o que mais tem. O povo está todo mundo em dúvida. Eu acho que é importante o secretário, e eu agradeço mais uma vez, viu, secretário? Muito obrigado do senhor sempre estar dando positivo para a gente, para o senhor falar aqui, porque a comunidade precisa de orientações. Eu acho que nesse momento a orientação é muito importante. Então, o senhor fala que agora à tarde tem um novo decreto que vai ser publicado. Então, até meia-noite o que está valendo é aquele decreto da sexta-feira. Muitas coisas foram proibidas com esse decreto. Por exemplo, fechou as escolas, material de construção, indústria, muitas delas tiveram que fechar. Pela conversa, vocês vendo a situação agora, pode ter uma flexibilização liberando alguns comércios para voltarem a trabalhar, ou o senhor acredita que vai manter fechado, mais ou menos do jeito que está o decreto agora, até por mais alguns dias? Olha, Salsicha, de fato, a nossa análise em cima dessa questão, nós até tentamos trabalhar com isso para que a gente pudesse anunciar ainda pela manhã, porque nós sabemos que o horário do almoço, o horário que as pessoas se informam bastante, isso nos ajudaria bastante. Mas, infelizmente, nós não conseguimos. Não, seguramente irá acontecer algumas flexibilizações, tá? Eu não consigo te adiantar nenhuma agora, nesse momento, mas eu volto a insistir, a excelente adesão que a população teve nesse momento nos ajudou bastante, ajudou bastante a cidade, acho que elevou o nível de consciência das pessoas. Nós também, por conta aí da semana passada, de ser um decreto mais restritivo, nós conversamos com muitos empresários, com muitas associações de classes, e todos eles foram muito em enfáticos, em se mostrarem bem mais colaborativos com a Prefeitura e com essas medidas restritivas. Parece que a população, de certa forma, de uma boa parte dela, e o empresariado, que aqui em Maringá, evidentemente, ele já tem um alto grau de consciência, um alto grau de envolvimento, um alto grau de compromisso, renovou essa confiança nesse processo. Eu não consigo te adiantar ainda exatamente o que, mas nós estamos caminhando para mais flexibilizações, isso é fundamental nesse momento também, né? Ah, vou perguntar novamente das escolas, o senhor explicou, mas ficou com as dúvidas, tem um monte de gente perguntando aqui, para o povo entender, escola municipal, que é a creche e a escola para criançada, que é lá da Prefeitura, que tem nos bairros, isso aí está certo que não vai abrir agora. Ok, então, você que tem filho aí, que estuda nas escolas municipais, por enquanto, agora não vai abrir. Essa é uma decisão dos municípios de Maringá, fala disso também. A decisão do governo estadual, que a partir de quarta-feira ele libera para as escolas estaduais para ter aí a liberação para atender, depende também do decreto municipal, porque o governo libera lá, mas o prefeito fala assim, não, Maringá não vai abrir as escolas estaduais, então isso depende também do município. E o que tem de, que mais está apertando, que tem os pais se manifestando, indo para a rua, fazendo carreata, indo para a porta do condomínio do prefeito, que eles querem que abrem, que são as escolas particulares, que são escolas que eles falam que estão preparadas para atender as crianças que já demonstraram isso. Então, como é que fica? Municipal, por enquanto, fechada. Estadual e as escolas particulares e universidades particulares também. Como é que vocês entendem esse momento para esses setores? Olha, Salsicha, assim, do nosso ponto de vista, nós entendemos que a perda para as crianças com a pandemia foi muito grande. Que mesmo com as aulas remotas, embora eu seja entusiasta das aulas remotas, como as crianças não estavam acostumadas, principalmente o pessoal da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, de fato é uma grande perda. A prefeitura tem esse entendimento e nós estamos trabalhando bastante para isso. Não só a escola particular, como você disse, nós temos plena confiança nas condições de segurança da escola particular aqui de Maringá. Conversamos várias vezes com o Sinep, o Sinep está muito bem preparado. Nós temos muita confiança nos empresários do setor, que sempre cumpriram muito a risca a legislação de uma forma geral e sempre tiveram um cuidado e uma qualidade de ensino muito alto. A nossa grande preocupação, eu volto a insistir nisso, é a circulação de pessoas nesse momento. Não se trata da qualidade ou da segurança das escolas. Que nesse quesito, também as escolas municipais estão muito bem preparadas. A Secretaria Municipal de Educação fez aí um plano junto com a Secretaria de Saúde e que no momento em que nós reabrimos a escola, no momento em que as crianças saírem da rua e chegarem dentro das escolas, seja na municipal, seja na escola particular aqui em Maringá, os senhores pais podem ter a certeza absoluta que essas crianças vão estar bastante tranquilas lá e que os professores dessas escolas também vão estar atuando num regime de bastante segurança nesses espaços. Agora, o que é concreto? O que nós precisamos ainda é manter a restrição de circulação pelo menos até o próximo final de semana. Então, veja, nós trabalhamos com a perspectiva de uma abertura maior a partir do início da segunda-feira. Então, tanto os pais da escola particular, quanto os pais da escola estadual, quanto da municipal, nós estamos trabalhando com a perspectiva de uma abertura na próxima semana ou no mais tardar na outra semana. Porque, como eu já comentei com você num outro programa, toda vez que nós liberamos a educação em Maringá, nós estamos falando de uma mobilização de cerca de 160 mil pessoas. Entre pessoas que pegam ônibus, pessoas que vão à escola, crianças que se encontram. Mesmo que a gente trabalhe aí com um número bastante restrito, digamos assim, com ocupação de 25, 30, 40% das salas de aula, mas seja como for, o número é bastante alto de pessoas em circulação. Então, a nossa preocupação principal, eu volto a insistir nisso, é o caminho do lar à escola e da escola ao lar. Entendi, o decreto não saiu ainda, mas a gente já pega no ar, né? Então, vai fechar as escolas, no mínimo, até segunda-feira que vem. Nem escola particular, nem municipal, nem estadual, para ter atendimento, porque a Prefeitura entende que tem que tirar a circulação de pessoas. E o que a gente percebeu também, secretário, que muitos perceberam, que no final de semana tinha movimento de carro, por exemplo, na sexta-feira lá na Mandacaru, tinha movimento de carro como se fosse um dia normal. Pessoas passando, famílias andando pela calçada, seguindo. Final de semana não foi diferente, tinha muitos veículos se movimentando. Isso quer dizer que teve gente que foi para casa do parente, teve gente que foi dar uma passeada numa cidade vizinha, foi na casa de um amigo. É isso que vocês estão preocupados para tentar frear, tirar essa circulação da rua. E para tirar essa circulação da rua, tem que continuar fechada. É mais ou menos esse o entendimento dos senhores? Exatamente, Salsicha. Só que com uma diferença importante. De fato, vários lugares da cidade tiveram movimentos bastante intensos. Eu tive aí a possibilidade de circular. Eu circulei ali desde o aeroporto antigo até o outro lado da cidade. Enfim, passei aqui pelo centro em vários momentos e durante o período da manhã, da tarde e da noite. Eu fiz algumas circulações e em todas elas eu pude perceber claramente que havia uma queda muito grande na circulação das pessoas. Então, o que ocorre? É aquilo que nós estamos conversando sempre. Se as pessoas tivessem, 100% das pessoas tivessem consciência, todo mundo tivesse ficado nas suas casas nesses quatro dias, com exceção daquilo que está liberado, nós teríamos aqui um grande salto na questão do controle da disseminação da Covid na nossa cidade. Mas agora, o que que é fundamental? Se nós tivéssemos 100%, provavelmente nós já poderíamos estar retornando com as aulas na quarta ou na quinta-feira. Como nós não tivemos esse 100% e o índice de contaminação ainda é alto, o número de pessoas doentes é muito alto na nossa cidade, aí nós temos que estender. Eu sei que, de fato, é uma situação em que a maioria acaba pagando pelo erro da minoria. Mas, infelizmente, nós estamos lidando com essa situação. Nós, infelizmente, não conseguimos multar ou punir todas essas pessoas. Existe uma série de problemas que nós avaliamos. O nosso sistema de fiscalização, o GGI, encontrou uma série de outras regularidades. É um absurdo, a gente tem falado isso, você também tem dito isso. As pessoas parecem que não têm consciência da gravidade do problema. E aí, os números nos assustam muito. Basta uma pessoa contaminada, segundo alguns estudos, dependendo por onde ela circula, ela pode contaminar entre 50 e 100 pessoas. Então, é isso que você disse. A pessoa que saiu, foi na casa de um parente, não tomou os cuidados adequados. Se um deles estiver contaminado, hoje nós podemos ter quatro ou cinco famílias contaminadas por conta desse espalhamento do vírus. Então, é justamente aí que está o nosso foco. Nós precisamos que as pessoas fiquem em casa, que elas não façam contato com outras pessoas. Quando fizer, que é o caso, por exemplo, do pessoal de restaurante, de supermercado que está trabalhando, ou quando vai ao supermercado, é que façam dentro daquelas regras que nós estamos trabalhando, que nós estamos pedindo, que toda a população, enfim, toda a classe médica está pedindo para as pessoas que são os cuidados de autoproteção. Os comentários que estão chegando aqui, muitos comentários bravos com o decreto, porque isso é natural também, se a pessoa não está podendo trabalhar, fica bravo. E sobra na onde? Sobra na prefeitura, muita gente fica brava, fala mal do prefeito e tudo mais. Mas o que eu estou percebendo aqui nas mensagens é que tem muita gente também brava com os prefeitos da região. Porque, por exemplo, o Maringá fez uma linha, fechou, só deixou o essencial mesmo funcionando. Aí quem está fechado está metendo o pau no prefeito. Aí quem está cumprindo em Maringá está metendo o pau nos prefeitos da região, porque o povo sai daqui e vai festar em Sarandi, em Paissandu, em Mandaguaçu, em Marialva, e os decretos estão diferentes. Em um município para o outro vai ficar diferente. Por isso que os senhores aí tomaram essa decisão de chamar os prefeitos para conversar. Chama a Naxi e fala, ó, vem cá, moçada. Vem cá, vocês são prefeitos, mas na hora que precisar de um hospital aí, por exemplo, para Mandaguaçu, vem para Maringá. A hora que precisar de um leito aí em Paissandu, vem para Maringá. A hora que Marial precisar de um leito, é Maringá que vai atender. Então, por isso que vocês estão tentando unificar os decretos, para não ter também aquela dúvida, ah, aqui não pode, mas será que em Sarandi pode? Aqui não pode. Mas Mandaguaçu pode? Por isso que vocês estão tentando unificar o decreto para valer como se valesse para a região toda. Seria isso? Exatamente, Salsicha. Esse é um problema da legislação no Brasil como um todo, não só nesse momento. Obviamente que nós não fomos no sentido de repreendê-los, mas no sentido de entender. O que acaba ocorrendo? Veja bem, boa parte desses prefeitos não tem efetivo. Por exemplo, tem município na nossa região metropolitana aqui que está tendo grandes festas, ou próximo de Maringá, que tem um soldado da PM dois dias por semana. Então, nós também estamos tentando entender isso, conversar com o governo do Estado. O prefeito Volpato de Sarandi, com quem eu conversei bastante agora de manhã na reunião, ele me apresentou um problema bastante sério. Veja, o comércio de Sarandi, ele trabalha muito pouco durante a semana, porque uma boa parte da população de Sarandi trabalha em Maringá. E eles acabam consumindo em Sarandi apenas no sábado. Então, ele mesmo entende a gravidade do problema. É um dos prefeitos que está muito empenhados nessa luta junto conosco. Ele está bastante envolvido nessa questão. Só que ele disse, avisando o Maringá, que ele precisa abrir o comércio, pelo menos das nove às uma da tarde no sábado em Sarandi, para poder, enfim, fazer com que os comerciantes, os pequenos negócios de Sarandi também tenham esta possibilidade. Então, foi aí que nós conversamos com eles, entendemos essa questão. Mas, veja, são pequenos pontos de diferença que, se nós tivermos, já ajuda bastante nesse tipo de situação. Também nós conversamos muito sobre essa questão das festas clandestinas. Nos parece até que parece existir uma organização criminosa por trás disso, porque essas festas ocorrem de uma maneira muito organizada. Eles mapeiam exatamente a capacidade dos municípios em poder repreender. E aí, isso está fazendo com que nós tenhamos que ter uma ação mais efetiva de controle dessas festas, do ponto de vista da segurança. Nós vamos discutir isso, inclusive, com o governo do Estado, o que implica aí numa ação conjunta também desses prefeitos. Nós também estamos discutindo com eles a questão do transporte coletivo. Como há uma circulação muito grande de pessoas nesses lugares, se nós desalinharmos um pouquinho os horários de funcionamento de algumas atividades, nós faríamos com que o transporte coletivo não ficasse tão sobrecarregado. A conversa foi muito produtiva. Eu acho que os prefeitos estão muito colaborativos com isso. Nós entendemos que eles têm muitas limitações, principalmente do ponto de vista da segurança. Eles também compreenderam já que nós precisamos caminhar no grosso das ações em conjunto. Inclusive, nós marcamos uma reunião presencial hoje às 17 horas, aqui na Prefeitura de Maringá, com esses quatro municípios que fazem limite e integração conosco, que é o de Marialva, o de Sarandi, Paissandu e Madaguaçu, justamente para que a gente possa evoluir mais ainda nessa questão. Então, isso é uma falha da nossa legislação. É uma falha do modelo de governo no Brasil como um todo, mas que Maringá e esses municípios querem sair na frente, seguramente não só na questão do Covid, mas para várias outras questões de interesse. Porque, na verdade, isso é uma cidade só. Hoje é o que acontece. Se você vai a Madaguaçu, você tem apenas um pequeno trilho que separa de um dos nossos distritos. Maringá e Sarandi e Paissandu já estão perfeitamente integrados. Marialva já está integrada também com Sarandi. Então, nós precisamos tratar isso como se fosse, efetivamente, uma única cidade com cinco prefeituras e estamos tentando resolver isso. Você tem toda razão. O alinhamento desses prefeitos e o trabalho junto deles, além disso, o alinhamento com os outros municípios circunvizinhos, principalmente nessa questão da segurança e da repressão às festas clandestinas, é de fundamental importância nesse momento. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta agora sobre a saúde. Porque todo mundo fala fechou isso, fechou aquilo. Agora vamos pegar o que é o mais importante, que é o leito de UTI. Leito de UTI, quem vai para o hospital precisa de uma enfermaria ou precisa de um leito de UTI. Então, vamos lá. Maringá tem... até eu peguei e comentei na semana passada. O plano B parece que não vingou, porque poderia até ter criado um hospital de campanha, porque no começo lá tudo faltava os respiradores, agora tem respiradores para vender. Tá, mas vamos voltar, vamos colocar o nosso momento. O momento é crítico, tem os hospitais lotados, a situação é crítica. Mas uma pergunta para o senhor. Não tem como criar mais UTI? porque a Prefeitura de Maringá tem dinheiro para comprar vacina, então usar esse dinheiro agora nesse momento, cento e poucos milhões lá, para montar, porque...